Vem Wesley, faz o levantamento, tentou de cabeçalho, o gol! Rodrigo Caio, o gol! Do São Paulo! Rodrigo Caio, 3 a camisa dele! Pra dar tranquilidade pro São Paulo no placar. E pra parecer como se fosse um centroavante depois do desvio do Gans, uma jogada que é ensaiada nesse 2016 do São Paulo. Contra o RB Brasil, o Ganso fez. Agora ele só desviou pro Rodrigo Caio aparecer livre, livre! E ampliar a vantagem do São Paulo, 2 a 0!